Se você não tomar as rédeas e reprogramar, mudar os caminhos, você vai ter o mesmo resultado na sua vida. Uma coisa interessante que aconteceu, inclusive, com a gente. Quando você começa a mudar suas ações, automaticamente, não é assim que acontece, você acordou o que a gente chama aqui em casa de o curto virado. Quando a gente acorda de um jeito que está ruim, um pé de galinha dá uma sopa, já ouviu essa expressão? Tem vezes que a gente acorda assim, e daí, putz, estou com fome, e você não está com a mínima vontade de fazer comida. O que acontece quando você decide fazer a comida? Você vai lá, quebra os ovos, coloca num potinho, deixa separado, pica o tempero, não é assim que acontece? Quando você vê, você está com uma mesa sensacional, com os ovos fritos na manteiga de preferência. Já abre até um vinho. Abre um vinho, coloca um alhozinho poró em cima, com uma cúrcuma, tem umas saladas ali com fruta junto, quando você vê, tem uma mesa sensacional. Tudo por quê? Porque você entrou em ação, mesmo estando naquele momento desmotivado. É aqui que entra aquela analogia do passarinho. O passarinho não canta porque está feliz, está feliz porque canta. Mesmo que você não esteja motivado para agir em cima de muitas coisas, quando você entra em ação, porque é nos momentos de decisão que o quê? Seu destino é traçado. Quando você entra em ação, mesmo desmotivado, você acaba traçando um novo destino a partir de então. E como o seu cérebro tem vários caminhos neurais, ele vai pensar, putz, olha só o que está acontecendo aqui. Mas a gente não fazia isso antes, a gente não era acostumado a trilhar esse caminho aqui, não é? A gente foi fazer uma trilha esses dias e eu falei que a trilha era aberta, não é? E daí quando a gente chegou na trilha, a partir do meu ponto de vista, porque eu faço todos os dias aquela trilha. Então, para mim, está ótimo. Para você também, claro, qual é o caminho. Está ótimo. Eu falei para eles que eu ando à noite nessa trilha. E para mim está tudo bem. Só que quando eles chegaram lá, a partir do ponto de vista, do que eles entendem por trilha aberta, não era. E o que eu fiz? Durante o inverno aqui, essa trilha fechou. O que eu fiz? No começo do verão, eu levei um facão na minha mochila e saí cortando os galhinhos. Eu não corto árvores e coisas, mas eu corto galhinhos que estão no caminho, prejudicando ali a passagem. Então, eu pego e abro. Quando você deixa de trilhar, então quando você começa a entrar em ação a partir de uma premissa, o que seria a premissa? Vamos supor que você queira mudar um hábito que você tenha. Um hábito, vai lá, você não se mexe para nada. Você não corre, você não vai na academia, você não faz nenhum exercício, mas você deseja ter mais disposição, flexibilidade, força. O que você vai fazer? Vai começar a fazer um exercício físico. A partir do momento que você entra em ação para praticar novos exercícios físicos, o começo vai ser fácil? Não, e acontece um processo incrível, né? Porque no momento que você... Ai, eu não gosto de malhar, não gosto de treinar. Mas no momento que você vai, que você entra e você começa a fazer o primeiro exercício ali, automaticamente, nossa, vai ser difícil, vai ser incômodo, porque fazer exercício e hipertrofia é exatamente machucar a fibra. Não é levantar peso, é machucar a fibra muscular. Quando você machuca a fibra, você contrai e machuca a fibra muscular, você também libera dopamina, ocitocina, adrenalina, e isso acelera o seu batimento cardíaco, fazendo com que você tenha sensação de prazer. Mas estava péssimo, mas chegou lá arrastando na academia, ai, que droga, tem que fazer isso aqui. Você começa a correr, fazer um exercíciozinho, pegou o peso, fez aquilo, de repente, você já está catando o peso, ai, bora pra cima do negócio, aí fez uma hora de academia. Tem até uma regra que fala, não, só cinco minutos, né? Só cinco minutos. Aí, depois de cinco minutos, você decide se mais cinco minutos, mais cinco minutos, de repente, fez uma hora, foi maravilhoso. Toda pessoa, eu não conheço ninguém no mundo que gosta de academia. E fala assim, nunca malhou, tá? E fala assim, nossa, eu amo, o sonho é fazer academia. Ninguém gosta de fazer academia, as pessoas gostam do resultado que academia gera. Mas todas as pessoas que começam a fazer repetidamente, começam a gostar de ir pra academia e amam ir pra academia. Tem gente que adora ir pra academia, mas no início pode perguntar. Foi difícil, foi ruim, foi incômodo. E por que que é incômodo? Porque você não tem nenhum caminho neural. Quem aqui teve facilidade de dirigir? Entrou no carro, pegou e... Olha só, gente, não é assim que eu vou fazer isso aqui. Garanto que ninguém... Por quê? Tem um monte de coisa que você não sabe, tem um monte de coisa que você não tá acostumado. Então você olha pro carro, você tem retrovisor, você tem três pedais. Hoje tem menos, né? Hoje tem dois nos automáticos. Mas você tem três pedais ali, de embreagem, freio, acelerador. Aí você tem retrovisor, aí você tem no meio também, você tem o outro, você tem passa-macha. E você nunca fez aquilo. O seu coração acelera, gera cortisol e adrenalina. Você começa a ficar estressado ali dentro. Só que depois de repetir tantas vezes, quem que você acha que dirige? Você acha que você dirige? Você pega o carro, tinha que ir na padaria. Chegou em casa, falou, poxa vida, tinha que ter ido na padaria. Mas você não estava pensando. Sua cabeça estava em outro lugar, estava batendo papo com alguém e de repente chegou em casa. Por quê? Porque quem dirigiu não foi você. Foi o automático. Você chegou em casa pelo caminho pronto já no seu cérebro. Então quem dirigiu não foi você. Foi o seu subconsciente. Quem dirige a sua vida hoje para riqueza, para saúde, para relacionamento, qualquer coisa. Quem está dirigindo é você. Se você não tomar as rédeas e reprogramar, mudar os caminhos, você vai ter o mesmo resultado na sua vida. Muito bem. Então vocês entenderam que tudo começa a partir de uma nova ação, né? Ficou claro isso. Quando você tem novas ações, você tem sentimentos também diferentes. Então você não deve esperar para... Eu vou sentir para entrar em ação. Não, você vai entrar em ação para ter novos sentimentos. Esses novos sentimentos, eles também vão se transformar em novos pensamentos. Você tem uma média de 70 mil pensamentos por dia. Deixa eu te perguntar, quantos desses pensamentos, desse universo de pensamentos, são conscientes? Alguém que isso arrisca dizer? A maior parte, mais de 95% desses pensamentos, eles vêm de forma inconsciente. Mas perceba que quando você começa a mudar os seus hábitos, que vêm através das suas ações, tanto internas quanto externas, você muda o quê? Então quando você faz esse caminho inverso e você chega nos seus pensamentos, isso é muito legal, cara. Porque as pessoas no supermercado, não tem aquela história que eu falei? No supermercado vão parar, na sua frente, no seu lado para falar sobre o quão ruim está a vida dela, o quão ruim está o mundo, a política, a escola. Os princípios caros. É, meus primos, meus parentes, meu vizinho, não sei o quê. Quando essas pessoas te pararem para falar sobre essas coisas, você vai notar que aquilo não faz mais parte de ti. Tudo porque você iniciou um processo de mudança através das ações, o que eu chamo de ações de validação. Só que é importante que você entenda que tudo começa através de uma ação. Tem uma decisão. Decidir agir. Decidir entrar em ação. E nesse processo que são pequenas coisinhas, todo santo dia que você faz, você muda lá o quê? O PM, que é a programação mental. E isso, sim, torna novamente a inverter o caminho para PM mais P mais S mais A. Entenda que você sempre está fazendo esse processo, esse ciclo, e o ritmo hipnótico trabalha em cima disso. Uma vez que você entende que o ritmo hipnótico não é bom e nem ruim, ele simplesmente é porque ele obedece nossos hábitos, que vêm dos nossos paradigmas, e os nossos paradigmas servem para que a gente gaste menos energia possível, você troca a configuração que está aqui na sua mente. E qual que é o trabalho da sua mente? É te garantir uma vida longa. Esse é o trabalho da nossa mente. Garantir uma vida longa. Portanto, tudo que você diz constantemente, a sua mente, que você não gosta. Sabe o que eu falava quando trabalhava em uma empresa de calçado? Eu odeio estar aqui. Eu queria que pegasse fogo naquilo. Eu estou falando de coração. Eu queria que pegasse fogo que parasse aquele negócio para mim ficar uma, duas semanas. Não é, Anitta? Já trabalhando na produção já também, não foi? Na pauleira a gente falava, né? Suando. Quem aí odeia o emprego? Quem aí odeia ir trabalhar com aquilo? Comenta aí. Seja sincero. E olha o que que acontecia, cara. De tanto eu falar aquilo que eu odiava o meu trabalho, que eu odiava estar ali, o que que acontecia? A minha mente, como o trabalho da minha mente é me garantir uma vida longa, e ela sabe que eu odiava o meu trabalho? Eu ficava doente numa semana, acontecia uma porrada de coisa para validar aquilo que eu falava para mim constantemente. Porque existe uma conversa interna. A gente chama na programação neurolinguística de self-talk, que é a conversa de você para você mesmo. Qual que é a sua conversa de você para você mesmo? No seu trabalho? Na sua casa? Como que você tem colocado o comando ali? Vamos colocar aqui que o catálogo do universo é da mesma forma que o catálogo, que é essa barrinha de pesquisa do YouTube, o que que você está pesquisando no catálogo do universo através das suas conversas internas? O que que você está colocando ali? Você só está reclamando da vida, está reclamando lá dos seus parentes, está reclamando do seu emprego, está falando disso, daquilo, daquilo outro, mas o que que você está fazendo para mudar isso? E alguns vão colocar isso até como um papo groselha. E está tudo bem. Sabe o que é papo groselha? Aqueles papos que todo mundo fala, mas ninguém presta atenção. Porque é tão simples de entender, é tão simples de ouvir isso, uma porrada de vezes, mas não coloca em ação esses aprendizados. Ah, isso aí seria muito simples se fosse assim, mas não faz o simples. Não faz o simples. Até porque fazer isso, mudar esse papo, mudar o que você está dizendo, toda vez, toda conversa que você tem, seja interna ou externa, você está realimentando os seus paradigmas. E os seus paradigmas, eles sempre, escreve aí, sempre, mais uma vez, sempre vão se comprovar. Sempre, de qualquer forma, os seus paradigmas vão se comprovar e por isso é tão difícil, por isso as pessoas ficam no ciclo vicioso de programação. Alguém perguntou o que era ASP, PM e tal. Você entra num ciclo vicioso de PM, de programação, que gera pensamentos, que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. O que é o ASP, PM e R? Ao contrário, né? É você ter uma ação, mesmo que você não queira, mesmo que seja difícil, mesmo que você nem saiba como vai chegar lá. Você não precisa saber como vai chegar lá, você precisa saber como dar o primeiro passo. É isso que você precisa fazer. Então, você dá o primeiro passo, você dá a primeira ação, vai gerar um sentimento em você. Automaticamente, você vai mudando os seus pensamentos. E quando você muda os seus pensamentos, automaticamente vai mudando a sua programação. E automaticamente, vai mudando os seus resultados. Indomáveis.